Música E espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar louco Ou morrer na surda É preciso ter cuidado Pra estar de sofrer É preciso saber viver Quando a perna no caminho Você pode mexer E qualquer espinho Você pode se amanhar Se o meu mal existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso 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 ter cuidado É preciso ter cuidado Saber viver É preciso 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 saber viver Saber viver